Música Oi galera, quem fala é o Felipe Estou jogando xadrez na internet com minha mãe Oi galera, mãe do Felipe Eu tinha 10 aqui Vamos aqui na medicina Porque no vídeo passado Eu tinha morrido De susto, ah não tem Então Pega isso, não morre Não sei o que Eu taco depois Olha a diminuição aqui Pega isso, não come Guarda Pega, não dá Então dá pra martelo, quem quer um martelo? Não sei Quem que é o martelo? Quem que é o martelo, quem é o martelo Deixa eu bater o martelo Pegando o remédio Não, não comi, eu não comi Eu santo comi o remédio Tira o remédio da boca Não come o remédio, amigo Remédio é pra guardar o remédio Não é pra comer remédio Pra você beber Aqui vamos pra Moscou Moscou Pra lá Moscou é pra lá? Então vamos pra essa Não sei o que É assim Vamos pra essa alguma coisa De carro Carro Vamos de carro Tá acabando Tá acabando Mas eu quero de carro Eu quero de carro vamos para não sei que cidade tá acabando na gasolina então não vai dar para andar tudo vai ter que ir andando mesmo e é para o outro caminho é para o outro lado não vai dar 8% de gasolina vamos voltar para a cidade pegando não vamos voltar para a cidade E aí E aí E aí E aí e eu tô acabando e acabando gasolina também agora eu tô indo para o lado do céu mas tá acabando e pelo menos eu vou pular um bom caminho um caminho bom vou pular e está acabando a gasolina quatro mas já tô chegando E aí E aí eu bati nossa bati ba 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 dois por cento não não gasolina gasolina E aí eu cheguei na cidade mesmo e vamos indo vamos indo na cidade 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 eu vou usar o nome agora que eu tô botando Agora aqui pra ver se o zumbi vem Não vieram Não vieram Já falei assim, eu tô vendo Então pula Não vieram o zumbi Porque eu tô abaixado Não dá pra Não tem espaço Não tem espaço interno Não tem espaço interno Tem um carro ali Já pego o carro e já vaso Que susto Eu era o meu martelo, eu assustei Renato aqui, beleza Tô com fome Tô com certeza que tô com fome Sai depois eu como Agora dá pra isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu vou jogar ele aqui Equipe joga Que isso Que isso Entendi Martelo na mão Martela, martela Tá ficando de noite Quando fica de noite O zumbi vê tudo E é sério Ele vê tudo Vou ter que me preparar Vou ter que desligar a luz e ficar num lugar Mas os zumbis não podem vir Porque eles começam a dizer toda noite Então já vou desligar aqui Cadê? Aqui Eu vou clicar aqui Ficou de noite, acho Esconde aqui Fica abaixadinho Galera Galera Eu volto quando passar a noite Então já voltou Voltei Galera Aqui ainda tá Ainda tá de noite O que eu quero equipar Ah, eu tenho que arrastar Ah, pronto Tem luz agora Estamos chegando Mamãe Olha Estamos chegando na cidade Que bife Acho que é um centro de mineração Que bife Não, é um centro de mineração mesmo Só tem na Rússia Rússia Tem russos Temos casos Temos Máquinas Temos pedras Temos madeira Eu tenho que comer Comi tomato Comi tomato Pera, eu tô infectado Então se eu comer muito tomato Eu fico infectado Como você vai perder vida Ah Daqui sua época era vida Eu tenho que ter vitamina Os vitamones Ae, os vitamones Vem aqui o zumbi Ah, o que eu peço deu O que eu peguei Ah Tá bom, tá bom Eu dou pra alguma coisa Que é? Tá bom, pega Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau